Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores parlamentares, esse país precisa de uma reforma política profunda. Hoje as pessoas não acreditam mais em política. Isso é culpa dos personagens, por desvios éticos inaceitáveis, mas isso também é culpa do sistema. Nós temos que modificar esse sistema, tornar a política mais acessível ao cidadão comum. Nesse momento, tem muitas pessoas que estão nas suas residências assistindo essa sessão pela TV Senado, que quando passa pela cabeça das pessoas, não vou entrar na política para servir a sociedade, para dar minha contribuição, a pessoa para e pensa, não, mas uma campanha é muito trabalhosa, é muito cara, tudo é muito burocrático, é muito difícil, as pessoas ainda vão ter uma imagem de mim errada, então não vou me meter nisso, não. Isso não é para gente de bem. Um sistema que faz pessoas de bem não quererem ser políticos não pode ser um bom sistema. Então é preciso modificar esse sistema. Nós precisamos de uma reforma política profunda. Eu aqui, na minha primeira semana como senador, protocolei um conjunto de propostas de emenda à Constituição para se fazer uma reforma política nesse país. alguns dizem, mas é difícil passar. Eu não vou deixar de lutar pelo que eu acredito. Eu fui eleito pelo povo do Distrito Federal para estar aqui nessa casa. Eu obtive 826.576 votos para lutar pelo que eu acredito. Posso até não conseguir aprovar essas propostas agora, mas tenho certeza que colocando essas ideias em debate forma massa crítica na sociedade para esse pensamento e pode ser que um dia nós consigamos aprovar. Talvez eu nem seja mais senador. Do mesmo jeito que foi aprovado o fim do 14º e do 15º salários dos parlamentares. Eu, quando virei deputado distrital, abri mão dos salários extras e apresentei um projeto para acabar com os salários extras. Depois disso, que existiam desde 1938. Depois disso, a sociedade foi entendendo que aquilo era errado, pressionando, e sete anos depois nós conseguimos aprovar. Eu nem era mais deputado distrital, mas você gera uma massa crítica diante de um tema. Agora, eu espero que, com esse clamor social por mudança, de repente essas mudanças ocorram agora, porque é isso que a sociedade espera, espera que o Parlamento faça uma mudança profunda. E se o Parlamento não fizer, que seja feito uma Assembleia Constituinte específica para a reforma política, como eu também já defendi, ou um plebiscito para que a população delibere sobre qual sistema político ela quer, como também já defendi. Quais são essas propostas de emenda à Constituição que, na minha humilde opinião, mudariam esse sistema político que parece que ninguém de bem nesse país acha que está bom? Então, tem que mudar. Quais são essas propostas que eu protocolei aqui nessa Casa e que estão na CCJ? A PEC 3 de 2015, que proíbe que parlamentares se reelejam mais do que uma única vez, para que o sistema seja constantemente oxigenado, renovado, para dar chance a outras pessoas. Quando a pessoa fica muito tempo em um cargo, ela começa a se achar proprietária desse cargo. E ela vai se esquecendo que ela é apenas um representante. Então, é preciso renovar, oxigenar esse sistema. Protocolei também a PEC 4 de 2015, que acaba com a reeleição para cargos executivos. Agora se criou uma coisa que a pessoa só consegue fazer alguma coisa se tiver dois mandatos. Ora, Juscelino Kubitschek foi presidente da República e construiu essa cidade aqui, a capital federal, Brasília, em apenas um mandato. Construiu uma cidade. Que história é essa que agora, para a pessoa poder fazer alguma coisa, precisa de ter pelo menos dois mandatos? É importante dar chance a outras pessoas, oxigenar, renovar. A pessoa vai dar uma contribuição, depois abre espaço para outro. Protocolei também a PEC 9 de 2015, que institui o voto distrital no Brasil. Hoje, a pessoa vota em alguém e ela é dona do voto dela até o momento que ela põe o voto na urna. A partir daquele momento, pode acontecer qualquer coisa com o voto dela. Inclusive, o voto dela ir para alguém que ela detesta. Porque se a pessoa que ela votou tiver muito voto, o voto vai para alguém que teve menos voto. Se a pessoa que ela votou teve pouco voto, o voto vai para alguém que teve mais voto. Isso não pode ser um bom sistema, onde a pessoa vota num e elege outro. O voto distrital, dividindo os estados em distritos, e cada distrito passando a eleger um parlamentar, você aproxima eleito de eleitor e eleitor de eleito, você facilita o processo de fiscalização sobre o eleito, porque vai bastar fiscalizar um parlamentar, você facilita o acesso da pessoa comum à política, porque você barateia o custo das campanhas, reduzindo a área geográfica das campanhas, você barateia o custo das campanhas, torna a política mais acessível ao cidadão comum. Nós tivemos, no Estado de São Paulo, nas últimas eleições, 1.318 candidatos a deputado federal. Aqui no Distrito Federal, 980 candidatos a deputado distrital. A pessoa passa a campanha inteira tentando ficar conhecida. As ideias, então, passam ao largo. Reduzindo a área geográfica da campanha, facilita isso. Alguém para fazer campanha no Estado de São Paulo, em Presidentes Prudentes, em Franca, em Bauru, em Piracicaba, em São Paulo, em Campinas, em Ribeirão Preto, só a pessoa tendo muitos recursos. Quando reduz a área geográfica, facilita o acesso da pessoa comum à política. Nos Estados Unidos, nós temos voto distrital. Na Inglaterra, nós temos voto distrital. Outra PEC que eu protocolei é a PEC 10 de 2015, que institui o voto facultativo no Brasil, acabando com o voto obrigatório. O voto obrigatório faz com que muitas pessoas votem sem fazer a reflexão devida que esse gesto precisa e merece. Acaba que vota em qualquer um. Qualquer um é quase sempre aquele que é o mais conhecido, é o que tem mais propaganda, é o que gastou mais. É preciso dar consciência e o valor devido a esse gesto. O voto facultativo também vai obrigar a classe política a ter que fazer um trabalho contínuo de prestação de contas e de convencimento de propostas, porque só o convencimento dessas propostas vai levar o eleitor às urnas. protocolei também a PEC 8 de 2015, que institui um sistema de revogabilidade de mandatos, onde os candidatos a cargos eletivos teriam que registrar as suas propostas e compromissos na justiça eleitoral. E, descumprindo isso, contrariando frontalmente algo que colocou como compromisso de campanha, perderia o mandato. A justiça eleitoral publicaria e deixaria ali na sua página na internet essas propostas e compromissos. E um deles sendo contrariado frontalmente no exercício do mandato, esse detentor desse mandato perderia o mandato. Se alguém se comprometesse que eu quero ser deputado e vou defender a redução da carga tributária e essa pessoa votasse uma criação de um imposto, um aumento de carga tributária, um aumento de alíquota de imposto, perderia o mandato. Se um candidato a governador, aqui do Distrito Federal, por exemplo, dissesse vou construir o segundo hospital da Ceilândia, se não construísse, perderia o mandato. E isso vai fazer com que a população comece a exigir compromissos mais objetivos. Que o candidato diga em quanto tempo vai fazer, de que forma vai fazer, quantos leitos, por exemplo, vai ter o hospital, em quanto tempo ele vai entregar. Porque aí, se ele se comprometer com algo e não cumprir, e do jeito que ele se comprometeu, ele perde o mandato. E as promessas vão cair muito e, num ponto futuro, os eleitores vão passar a votar menos simplesmente em pessoas e mais em propostas e compromissos. Porque ele vai ter a garantia legal de que, uma vez eleita a pessoa, essa pessoa vai ter que cumprir e honrar essas propostas e esses compromissos. Protocolei também o PLS 36 de 2015, que padroniza as campanhas com tempo igual de televisão para todos os candidatos, dando igualdade de condições entre os candidatos. A justiça eleitoral faria ali citações, a produtora de televisão que ganhasse gravaria o programa de todos os candidatos àquele determinado cargo, naquele determinado lugar. Mesmo o fundo, a pessoa teria que ganhar no conteúdo, no convencimento, nas ideias, com tempo igual para todos. e a justiça eleitoral pagaria diretamente essa produtora. Não passaria dinheiro por partidos, por candidatos. Isso baratearia também as campanhas. A gráfica que ganhasse a licitação, nesse determinado lugar, imprimiria o panfleto de todos os candidatos àquele determinado cargo, naquele determinado lugar. Igual formato, igual quantidade para todos. A diferença seria o conteúdo, as propostas. Nós teríamos eleições menos desiguais do que temos hoje. Protocolei também a PEC 6 de 2015, que permite que as pessoas possam ser candidatas sem filiação partidária, de forma avulsa. Se o Congresso Nacional tem que representar a diversidade de pensamento que existe na sociedade brasileira, e se na sociedade brasileira uma grande parcela dessa sociedade não se considera representada em partido político nenhum, é justo e democrático que essas pessoas também possam, além de votar, serem votadas e representarem as suas ideias e poder representar as suas ideias no Parlamento. O único filtro que eu coloquei é que, para a pessoa ser candidata sem filiação partidária, ela tem que recolher 1% de assinaturas daquele eleitorado que ela vai disputar. Se ele é candidato a deputado, ele tem que recolher 1% de assinaturas do Estado. Se for candidato a presidente da República, de forma avulsa, precisa recolher 1% de assinaturas no país. Apresentei também a PEC 5 de 2015, que decreta a perda de mandato para os que se elegerem parlamentares e decidirem ocupar cargos no Executivo. Se a pessoa pediu a procuração do eleitor para ser uma procuração do eleitor para ser deputado, ela tem que ser deputado. Ela não perguntou se o eleitor concorda de ela ir ocupar um cargo no Executivo. Hoje as pessoas se elegem deputados e depois vão ser secretários de Estado, ministros de Estado, sem perguntar para o eleitor se ele concorda com isso. Se a pessoa quiser ir, pode ir, mas ela está indo e tem que renunciar ao mandato, ela perde o mandato. Ela não pode estar num poder num dia e no outro poder no outro. E eu não estou propondo nada original quando o presidente Barack Obama virou presidente dos Estados Unidos pela primeira vez em 2008 e convidou a então senadora pelo Estado de Nova York, Hillary Clinton, para ser secretária de Estado, equivalente a ministro das Relações Exteriores aqui no Brasil. Ela teve que renunciar o mandato de senadora pelo Estado de Nova York para poder ser secretária de Estado. Não pode a pessoa estar num dia num poder e no outro dia no outro. A pessoa pedir uma procuração do eleitor para exercer um cargo e depois, sem consultar o eleitor, ia exercer outro. Isso não é correto. Isso não é sério. E isso está sendo usado, esse artifício, por prefeitos e governadores para ter maioria parlamentar. Um prefeito enche a Câmara de Vereadores de suplentes que ele controla melhor. Isso não é bom para a democracia, não é bom para o contribuinte. Então, apresentei também essa PEC. apresentei outras, como o PLS 267 de 2016, que possibilita que projetos de iniciativa popular possam ser feitos através de assinatura eletrônica pela internet, sem precisar a pessoa sair de casa ou ficar recolhendo as assinaturas. A PEC 8 de 2016, que dá rito de medida provisória aos projetos de iniciativa popular, eles passando a trancar em a pauta se não forem votados em até 45 dias. Hoje, um projeto de iniciativa popular é protocolado e fica anos ali. É importante que esse projeto tenha o mesmo rito de medida provisória, passando a trancar a pauta se não for votado em até 45 dias. e apresentei outros também. Eu considero, seu presidente, que essas são propostas que mudariam o nosso sistema político, que fariam com que nós tivéssemos um sistema político realmente justo, menos desigual do que temos hoje e que desse mais acesso à pessoa comum à entrada na política. Quero também aqui, senhor presidente, falar sobre uma outra PEC que eu protocolei e que foi aprovada ontem na CCJ dessa Casa, que é a PEC 67 de 2016, que altera a Constituição para prever eleições diretas para a Presidente da República, caso ocorra a vacância desse cargo até o fim do terceiro ano do mandato. Hoje, a Constituição Federal só prevê eleições diretas se a vacância ocorrer até o fim do segundo ano do mandato, ficando indiretas se essa vacância ocorrer nos últimos dois anos. Eu apresentei essa PEC alterando a Constituição para, se a vacância ocorrer até o fim do terceiro ano, nós termos eleições diretas, ficando indiretas apenas se for no último ano do mandato. não estou propondo, não propus nada original, não propus agora também. É uma proposta de emenda à Constituição protocolada no ano passado, no ano de 2016. E não estou propondo nada original. Na França funciona assim, em Portugal funciona assim, na vacância eleições diretas. algumas pessoas estão questionando, mas vale agora? Ora, mudando a Constituição, vale agora. Isso não é uma legislação ordinária, simplesmente, uma legislação eleitoral. Na minha concepção, vale agora. Claro que vai ter uma, isso vai ser uma discussão jurídica, mas na minha concepção, vale agora, porque você está alterando a Constituição para fazer isso. e não me parece que o mais correto para aquelas pessoas de bem é que elas tenham no país um presidente eleito de forma indireta. Algumas pessoas, por medo desse ou daquele, acham que é melhor deixar do jeito que está. Mas umas eleições indiretas vai tirar do eleitor o direito de ele dizer quem ele quer e quem ele não quer. Respeita a opinião de todos, não sou dono da verdade. Aliás, estou muito longe de ser, mas, democraticamente, quero colocar minha posição de consciência do que eu acho que é o melhor. Eleições indiretas vai fazer com que cada pedacinho do Estado seja negociado por cada deputado. Hoje, tem cargos técnicos na administração pública que estão sendo ocupados por indicações político-partidárias, por pessoas que não têm qualificação técnica para exercer esses cargos. Mas tem outros cargos técnicos que estão sendo ocupados por pessoas técnicas, qualificadas. Com as eleições indiretas, torço para eu estar errado e torço mesmo, mas com eleições indiretas, cada carguinho, cada pedacinho do Estado vai ser negociado por um deputado. Se há parlamentares que vendem votos para votar projetos, simples projetos, que dirá para eleger o próximo presidente da República? Muitos vão querer fazer ali os seus caixas para a eleição do ano que vem para se reelegerem deputados no ano que vem. Mas torço para estar errado e espero que, qualquer que seja a decisão, seja uma decisão onde os eleitores dessa decisão tenham consciência do que estejam votando e tenham um mínimo de consciência cívica na hora de dar esse voto. Alguns pensam que, se forem diretas, vai vir um magistrado, vai vir um ser ilibado, fora do meio político. Eu acho que não. Acho que será um parlamentar e, infelizmente, acho que não será dos bons. mas espero estar enganado. Espero que nós consigamos construir, caso isso ocorra, um nome que trate esse país com o respeito que esse país merece ser tratado. Agora, ainda espero que esse plenário vote a minha PEC e que, caso ocorra a vacância, que eu acho que deveria ocorrer, porque não penso que o presidente tenha condições mais de presidir esse país, penso que essas eleições diretas deveriam ter se ter ocorrido no ano passado, mas espero que esse Senado vote minha PEC e aprove para que nós tenhamos eleições diretas, mas não ocorrendo que, pelo menos, as pessoas aqui tenham um mínimo de consciência do que significa essa escolha e consigam pensar no nosso país. Senhor presidente, para encerrar, eu volto na questão da reforma política. Não dá para aceitar esse modelo que todo mundo diz que não serve como modelo político-eleitoral do nosso país. eu gostaria de ver as minhas PECs sendo votadas aqui. Se vai passar ou não, faz parte da democracia. Agora, eu ficar oito anos como senador e, no final, essas PECs não serem votadas pelo plenário, isso me ofende e me desagrada muito, porque eu fui eleito pela população do Distrito Federal para estar aqui, para fazer isso, protocolar essas PECs, vir aqui na tribuna cobrar que elas sejam votadas, como já fiz aqui diversas vezes, e defender. Cada um vote com a sua consciência. Passar ou não passar faz parte da democracia, mas simplesmente não votá-las, isso, na minha concepção, não é correto e não é a atitude correta desse Parlamento. E volto a dizer, hoje a população desacredita na política e nos políticos. Isso é culpa dos personagens por desvios éticos inaceitáveis, mas isso também é culpa do sistema. Nós precisamos modificar o sistema e precisamos fazer uma reforma política profunda. E aqui estão as minhas propostas, protocoladas nessa Casa, de forma objetiva, para que nós possamos ter uma mudança, que é o que eu, como cidadão, espero que esse Parlamento faça. Porque não dá para aceitar esse sistema político que está aí, onde há exceções, várias, e aqui está uma, mas onde, em grande parte das situações, ganha, não aquele que apresenta as melhores ideias, mas sim aquele que tem mais dinheiro para gastar. Muito obrigado.